Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo é uma sequência de quatro vídeos, esse aqui é o segundo vídeo. Se você perdeu o primeiro vídeo, por favor, volte aqui na sequência e assista o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo foi feito com restrição de fluxo, com esse parafuso aqui, tá bom? Agora é sem o parafuso. Vamos lá? Vou lembrar para vocês aqui, se vocês desejam concorrer a uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas, com o cilindro de 450cc, basta acessar o Chumos Matador, acessa o site Chumos Matador lá, adquira R$100,00 em chumbo, no qual te dá direito a um cupom que você concorre a uma caçadora a mais, tá? A hora que a gente tiver 100 cupons, a gente vender 100 cupons, vai fazer o sorteio da caçadora a mais online aqui para vocês, vocês vão gostar, tá bom? Então não perca essa oportunidade, é a primeira caçadora a mais que vai ser sorteada logo de cara aí, rapidinho, rapidinho para vocês, tá bom? Então entre lá nos chumos Matador e adquire o seu chumbo, tá bom? Vamos lá então? Pessoal, no primeiro vídeo nós fizemos o teste aqui com a restrição de fluxo, tá? Restrição de fluxo. Esse alvo aqui, nós estávamos filmando, caiu o alvo, acabou caindo o alvo, eu fui lá, preguei ele, ficou na posição errada, acabou não filmando a sequência até o final. Mas esse aqui é o chumbo rifle, tá? Se depois quiser refumar, o refumo não tem problema algum, mas esse é o equipamento que deu lá, tá? Vamos ao que interessa. Retirou o parafuso, ele ficou com fluxo constante, ficou com fluxo constante aqui, tá bom? Colocou 250 bar, fizemos teste aqui com cano de 24 polegadas, olha só, com cano de 24 polegadas. Chumbo, Eugin, é o mesmo Samyang, é o mesmo Mojicênica de 32.4 grams, tá? Deu 1.051 FPS, o que gera 107 joules. Ou seja, nós prometemos entregar 100 joules, está aí entrega 107 joules, retirando apenas esse parafuso. É em relação a estrangulamento de fluxo, olha só o tanto que aumenta, tá? No primeiro vídeo, com a restrição de fluxo aqui, ele deu 893 FPS, com chumbo de 1 grão. Retirou esse parafuso, colocou o cano de 24 polegadas, não mexi na regulagem, a regulagem continua aqui, tá? Na mesma coisa. Joguei ela no segundo estágio, na potência máxima, colocou o chumbo com o dobro do peso, e mais um pouquinho, tá? Ela deu 1.053, 18% a mais de velocidade, tá? Mas em joules, te deu mais do que 3 vezes, tá? Vou fazer outra conta aqui para vocês verem, ó. Foi atirado 1 grama, 893. Deu 37 joules, tá? Foi atirado agora, sem esse parafuso, foi usado sem esse parafuso, 32.4 grins, 1.051. Olha só, dobramos o peso do chumbo, dobrou-se o peso do chumbo, aumentou a velocidade em 18% e atingiu 107 joules, tá? 107 joules, 80 joules a mais do que o consumo de 1 grama, tá? Gerou uma energia absurda, só retirando o parafuso, só retirando o parafuso e colocando ela no segundo estágio. No outro vídeo eu expliquei que, se você colocar a restrição, colocar o parafuso, não adianta você dar uma corvoada, que não, porque ela não vai, ela não vai deixar sair o ar, tá? Mas olha só, que aumentou em 3 vezes a energia, 18% da velocidade no cano de 24 polegadas. É muita coisa, é muita coisa. Só por tirar um parafuso. Tirou um parafuso, jogou no segundo estágio, olha o tanto que deu diferença, tá? Vamos aqui dividir, 107 dividido por 3. São 3 vezes a força do chumbo de 1 grama, tá? São 3 vezes a força de um chumbo de 1 grama. Vocês veem como ela entrega muita energia, retirando o parafuso. Vamos fazer o mesmo cálculo agora. Foi colocado o tanto de 12 polegadas, tirou-se o parafuso, segundo estágio, com o mesmo chumbo de 32, deu 853 com o chumbo, com o dobro do peso do chumbo de 1 grama, deu 70 joules. Duas vezes e mais um pouquinho do que com a restrição de fluxo. Dobrando o peso do chumbo, ainda deu duas vezes mais força, tá? Vocês estão vendo como que uma simples modificação na arma, um simples parafuso, muda totalmente a arma. Um parafuso mudou totalmente a arma, tá? Quando você muda isso, também muda o ponto de impacto. Muda o ponto de impacto, o misto da mente. Se você estava calibrado por uma luneta com oposição, ela vai mudar se tem que calibrar a luneta de novo. Você mudou o chumbo, mudou também o ponto de impacto. Mudou o cano, muda o ponto de impacto, tá? Não tem como, porque você está alterando toda a configuração da arma atirando o parafuso, tá? Mas isso é bom, isso é bom, isso não é ruim não. Quer dizer que você pode escolher do jeito que você quer usar a arma. Mas vamos ao que interessa, que é a comparação. Sem o parafuso, com o cano de 12 e 24 polegadas. Olha só. Atirando o mesmo chumbo, foi 853. Colocou o cano de 24 polegadas, foi para 1.051. Vamos ver qual é a diferença? Ó, 853 vezes 1.25. Ó. Mudou o cano de 12 polegadas para 24 polegadas, Teve um aumento de 25% aproximadamente, tá? Na velocidade, escreva o que eu estou falando. Na velocidade, só de ter mudado o cano de 12 para 24, já foi para 25% mais velocidade. E energia? Olha só. 70 joules, dá com esse cano aqui de 12 polegadas. Vezes 1.4, dá 98 joules, tá? 4,5, 105. Então, vamos colocar aqui 1.49. Em energia, pessoal, em energia, preste a minha atenção que eu estou falando. Em energia, saiu do cano de 12 polegadas, com o cano de 24 polegadas, com o mesmo chumbo, aumentou 54% de energia. 54% de energia. Ou seja, pulou de 70 para 107, que gera 54% a mais de energia. Em velocidade, aumentou 25%, mas em energia, aumentou 54%. Tirando um parafusinho. Tirando um parafusinho. Mas vamos ao que interessa, que são os agrupamentos, tá? Porque não adianta a gente fazer todas as modificações se ela não dá agrupamento. Tá? Vamos lá, então, que agora eu vou explicar os agrupamentos. Como o cilindro é um cilindro pequeno, entre o primeiro tiro de 250 bar até o 200 bar, você tem uma desigualdade muito grande de velocidade. Ou seja, se ela é um tiro muito forte, 107 galvas, o outro vai sair lá, tipo, com 95. A velocidade vai cair muito bruscamente de um tiro para o outro. Porque uma coisa que eu prestei atenção nas carabinas de arco primeiro, principalmente com um sino pequeno, igual a esse, que pressão não é igual ao volume. Ou seja, às vezes você está com um sino desse, com 250 bar, mas o volume de ar é pequeno. Ou seja, naquele tiro o volume é muito pequeno. Quando você está em um disparo, ela já cai para 210 bar. Ela perde muita pressão, né? E perde muito pouco volume. Você vê e você fala, poxa vida, perdeu pouco. E o segundo disparo sai errado. Então vamos lá aqui, a esse agrupamento aqui. Lembrando que esse chumbo aqui é de ponta, ou seja, é um chumbo que ele é pontudo. Então não é qualquer cano que aceita esse tipo de chumbo. Você vai falar só esse não. Qualquer chumbo de ponta, às vezes dá uma maçadinha na ponta, ele já mexe no agrupamento. Às vezes, uma pequena variação na velocidade já mexe no agrupamento. Vamos lá, então, ao que interessa. Então os primeiros tiros, pegou um tiro aqui, um tiro aqui, pegou um outro tiro mais ou menos aqui, não lembro agora, tá? E você aqui, ele pegou bem espalhado. Os quatro primeiros tiros, pegou muito espalhado. Pegou um em cada canto. Isso com um canto de 24 polegadas. Isso em máxima potência. Primeiro, no segundo estar, em máxima potência. Aí que a arma sente mesmo, tá? Porque o cilindro é pequeno, a arma sentiu essa diferença de pressão, porque ela deu um tiro muito forte, depois o tiro mais ou menos, pá, pá, e deu essa variação. Poxa vida, você fica chateado porque pega um tiro em cada ponta. Mas a gente vai lá e pega aqui o JSB Monster, que ele é de 25 grains. Ele é de 25 grains. E ele é a cabeça redonda. Olha só como já fechou o agrupamento. Por quê? O que eu fiz? A arma falou pra mim, a arma conversou comigo e falou, olha, eu não estou gostando dessa força, eu não estou gostando desse peso de chumbo e não estou gostando desse chumbo aqui. Ela conversou comigo e falou, olha, não estou gostando dessas pancadas. O que eu fiz? Chegou em 200 bar, chegou lá em 200 bar, simplesmente comecei a usar o primeiro estágio. Porque ela gera muita força. A arma gera muita força sem esse parafuso aqui. Então eu não preciso usar o segundo estágio, vou usar o primeiro estágio. Vou usar o primeiro estágio. Usando o primeiro estágio, eu gasto pouco ar e eu fecho o agrupamento aqui. Então fechou o agrupamento aqui, olha, mas mais ou menos, olha aqui, uma unha, tá? Mais ou menos uma unha aqui. Fechou o agrupamento. Será que pegou um tiro aqui e outro aqui? Mas isso é flyer, isso é coisa que eu fiz errado mesmo, é verdade a minha, tá bom? Mas olha, já fechou o agrupamento. Então o que acontece? Esse cilindro, ele gosta de atirar no primeiro estágio, com cano de 24 polegadas, e esse chumbo aqui. Ela já falou para mim, olha Cleverson, eu gostei do chumbo JSB Monster de 25 grams, que eu fiz um tiro dentro do outro, e eu não preciso de tanta força assim. Não Cleverson, mas eu quero usar chumbo pesado, muito pesado. Primeiro, pessoal, a gente tem que descobrir o agrupamento da arma. Primeiro tem que saber qual é o tipo de chumbo que a arma gosta, para depois começar a testar outros tipos de chumbo. Ela já falou que eu não gostei, olha, eu não gostei desse chumbo de 32 grams de pontudo. Ela não gostou, não adianta eu teimar. Tá? Vamos agora para o segundo teste, que foi o teste com cano de 12 polegadas. Não mexi em nada, está aqui. O que eu fiz? Vamos lá para o segundo agrupamento. Olha aqui, o segundo agrupamento, com esse chumbo aqui, JSB Monster. Ficou o agrupamento razoável? Ficou. Ficou uma tampinha de garrafa, ou uma moedinha de um real. Ficou aqui. Esses tiros perdidos aqui, pessoal, é flyer mesmo, é uma cagada minha. O que interessa é a quantidade de espalhos aqui, concentrado no local. Então, está aqui esses espalhos concentrados. Você vê que, de acordo com a pressão, perdendo a pressão, ele vai abrindo, ele vai abrindo assim, descida, vai abrindo para cá. Então, ela está conversando comigo aqui. Ela está conversando comigo aqui. O que ela está falando comigo aqui? Ela falou o seguinte aqui para a minha arma. Cleveson, esse chumbo, esse chumbo de 25 grams, está muito pesado para esse cano de 12 polegadas. Tá? Porque, o que eu vou falar? O cano de 12 polegadas gera 25% a menos de velocidade do cano de 24 polegadas e gera 54% a menos de energia, pessoal. E aí, você vai empurrar um chumbo desse aqui pesado de 20 e 5 grams? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O chumbo ficou pesado com cano de 12 polegadas, ficou com baixa velocidade, então, ele sentiu mais ainda a diferença de pressão do cilindro. Como a gente aprende com o tempo a ler o que a arma está falando? Fui lá e peguei o rifle round. Rifle round, se eu não me engano, deve ser 19 grams, tá? Olha só o agrupamento que ele fez aqui. Olha assim, olha o agrupamento, um dedinho lindinho, um dedinho lindinho aqui, o dedinho lindinho. Esse de cima aqui, eu errei, tá? Eu errei esse tiro aqui. Mas olha como fechou. Então, a arma falou assim para mim, Cleveson, eu não gostei desse chumbo pesado com esse cilindro aqui nessa velocidade. Coloca um chumbo mais leve para mim que eu vou fechar o agrupamento para você. Fui lá, coloquei um chumbo, cabeça redonda de 19 grams, fechou o agrupamento. Então, com o tempo e com as experiências que a gente vai ter, a gente começa a ler a arma, a gente começa a entender o que ela fala para a gente. E vocês podem ver que eu não modifiquei muito os chumos. No primeiro vídeo, eu fiz aqui com esse chumbo bem levinho, estrangulado aqui, com o cano de 12 polegadas. Ela gostou. Coloquei no cano de 24 polegadas, não gostou. Fui para o rifle round, ela estava estrangulada, ela estava fechada, o de 24 gostou. Fechou esse agrupamento aqui. Fechou esse agrupamento aqui. 30 disparo aqui. E ele também aceitou aqui no cano de 12 polegadas. Então, no meu ponto de vista, desses três chumos aqui, o que está levando a vantagem é o rifle round 19 brains para qualquer uma dessas configurações que eu fiz aqui, tanto estrangulado quanto sem parafuso com cilindro nacional. Então, esse aqui está levando a vantagem em cima dos outros três que eu testei. Em qualquer tipo dos canos. essa é o teste. Agora, o que a gente vai fazer novamente? Vamos novamente encher num vídeo futuro, porque agora eu já sei qual é o chumbo que ela gosta. Qual é o chumbo que ela gosta, pessoal? Rifle round de 19 brains. Então, é esse chumbo que eu vou utilizar. Tanto no cano de 24 polegadas quanto no cano de 12 polegadas. Não tem dificuldades alguma para fazer calibração, mas tem que ver o seguinte. O que a arma está dizendo? Então, esse foi o segundo vídeo. Se você quiser assistir até o final esse vídeo, vocês vão ver os disparos, vocês vão ver eu retirando o parafuso, vocês vão ver eu cronografando a arma, vocês vão ver eu regulando a luneta, porque a luneta estava regulada para esse parafuso aqui com essa restrição. então, ela estava regulada para esse parafuso alinhei a luneta e comecei a fazer os testes para vocês. Então, esse foi o segundo vídeo e no terceiro vídeo a gente já vai aqui para o cilindro grande. A gente vai cilindro grande sem essa restrição com esses dois canos aqui. E também vamos testar este aqui, chumbo. Por quê? Ela já me disse que gosta desse chumbo. Aí nós vamos começar com esse chumbo e depois a gente vai para um chumbo pesado. Primeiro a gente vai ver agrupamento, vai ver potência, velocidade e vamos depois para chumbo pesados. Mas eu já vi que ela gostou desse chumbo aqui. Ela gostou desse chumbo aqui. Então, a gente já vai para o cilindro grande sabendo que esse chumbo foi o que ela mais aceitou. Está legal? Então, por favor, fiquem até o final, vejam os espados aí. E no terceiro vídeo a gente já vai aqui para o cilindro grande aqui com esses dois canos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. 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 e até a próxima.